A tarde senhor meus irmãos, boa tarde pra vocês, bora almoçar, nesse momento a gente vai almoçar agora, amém? Passando aqui pra desejar uma boa tarde pra vocês, são exatamente, acho que umas 12 horas da tarde né, velho? É, 12h21 12h21, e agora que nós vamos almoçar, meu povo, viu? E hoje nós vamos comer um coraçãozinho frito, ó Vê se vocês gostam, coraçãozinho frito Inventei hoje de fazer aqui, vamos voltar e vocês vão ver, tá? Quer dizer pra vocês que a gente tá bem, tá? Graças a Deus, tamo levando a vida conforme Jesus ele quer, amém? E Deus sempre no controle de todas as coisas Olha pessoal, não sei se vocês gostam de, olha, arrumação Eu boto machixe, eu boto porco, tudo dentro do feijão Machixe, quiabo, ó, e tá um negócio bonito, viu? Esse vocês gostam, mas eu particularmente, pensa, gosto bastante feijão Arroz, ó Tá um servido Machixe, com quiabo Uns pedacinhos de porco com a gordurinhazinha, né? Não muita E a mistura Ó Tá bom pra tu, Isaia? O meu eu boto mais feijão Não sei se tu quer Tá bom, pode estar bom Não sei se tu quer assim Tá bom E vai conversando com o povo Isaia tava ali meditando a palavra um pouco E eu tava aqui fazendo a comida Estamos aqui Tem alguma palavra pra deixar pros irmãos? Irmão, depois eu vou trazer um assunto aqui pra vocês, né? De palavra, de bíblia A gente... Vocês sabem que não foi fácil o que a gente passou Vai desculpando aí a nossa sumiça Por nós ter parado É porque nós tava tentando se recuperar, né? E é doído, né, Isaia? É gasto É um procedimento daquele que a gente passou E vocês nem sabem Tem coisas que eu passo é porque eu não venho trazer aqui Entendeu? Fico quietinha Deixando Deus trabalhar Hoje em dia é tão difícil a gente contar até testemunho Porque o povo não quer ver ninguém bem, sabe? E tamo levando Botar aqui minha comida, minha gente Um pouquinho aqui de arroz Tem pessoas, meu irmão, que É, a gente prega, 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 prega a palavra Aí tem uns que vem no canal aí Só pra criticar Nós já buzemos Já enjoei vocês dois É, já enjoei Repete sempre a mesma coisa E já tem muitos que elogiam, né? A maioria elogiam Mas Pra você que critica É Que nós sempre prega, prega Muita palavra assim Que você é um assunto que diz que você já Já abusou Já tá chateado Mas só que Se você for ler a Bíblia Lá na passagem que fala de João Ele tava pregando na beira do Rio Jordão Ele tava pregando na beira do Rio Jordão Só num dia só ele pregou Pra aquelas pessoas que estavam em pecado Pra elas se arrepender dos seus maus caminhos Ele não fala assim Quem ajudará vocês Da ira de Deus Né? Aqueles que estão em pecado Quem que vai ajudar? Mas a própria palavra do Senhor Fala lá no livro de Isaías 43,3, né? Que Antes que houvesse dia O Senhor já era E quem vai Impedir o agir dele? Então meus irmãos Nunca duvide das promessas de Deus Nunca duvide das palavras de Deus Que está aqui escrito nessa Bíblia Nunca duvide das profecias Que está aqui dentro Aqui Porque hoje em dia tem muita mentirosa Porque hoje em dia tem muito profeta aí Profetizando Dando recado Dizendo que é o Deus que está usando ele Nadinha que está usando ele Essa coisa pôde Vem aqui Essa coisa é a pôde aqui Que é a carne E lá no livro de Isaías Também fala, meus irmãos 64,6 Que nós não passamos De um trapo de imundícia Entendeu? Então nós temos que estar, meus irmãos E outra Eu digo pra vocês Vocês que estão Quem estiver vendo esse canal aqui Não sei que hora Que dia Mas quando você estiver vendo Esse canal aqui E esse assunto Procure uma igreja Que esteja Não próxima da sua casa Mas que esteja próximo Daqui, ó Verdade Porque daqui de dentro Não vai proceder Mentira Engano Soberba Traição Falsidade Daqui de dentro Não vai proceder isso Mas do ser humano Que está Que está usando Isso aqui Muitas vezes Ele nem está usando Isso aqui Ele está usando É o próprio Seu querer O seu Entendeu? O seu querer O seu ego Que é Que é tudo para si Que é em benefício próprio A palavra mais certa Usa a palavra Para enganar O povo que não tem palavra Que não tem estudo Que não quer meditar também Não estou chamando O povo de Deus De burro Mas a maioria Não lê Bíblia Aí é enganado Por esses falsos pregadores Aí Tem muita inatualidade Aí tem uma Mocinha pregadora Que ela não prega A palavra de Deus Ela apenas Pega a Bíblia Abre aqui Num versículo isolado E fecha Aí fecha Aí Começa a falar ali Aí de repente Ela já sai do assunto Da Bíblia Aí vai lhe dar É palavra de autoajuda Lendo a Bíblia Não existe isso Palavra de autoajuda Pelo contrário Ela quer que a Bíblia Fale para nós Ser obediente a Deus A palavra dele Está de acordo com ele Está fazendo a vontade dele Entendeu Não é um negócio de palavra Você pode Você pode Você pode fazer isso Você vai ser abençoado Deus vai lidar tanto Não existe isso não Meu irmão Deus só quer Obediência Obediência Lendo a palavra do Senhor Fala Obediência E também fala lá No livro de provérbios Que Deus quer que nós O que ó Quando vier uma pessoa Sendo usada por Deus Verdadeiramente E vier para lhe corrigir Algo que você esteja Fazendo errado Dentro da igreja E que esteja Atrapalhando os demais Dentro da igreja Receba a correção Meus irmãos Porque é de Deus É de Deus Porque Nós Como servos Verdadeiros Genuíno Deus Deus nos aprovou E nos confiou É empregar É a palavra dele É a palavra É palavra Palavra Entendeu? Entendeu meus irmãos? É a palavra que nos dá Força Que alimenta a nossa alma O nosso espírito Alimenta o nosso conhecimento Abre mais a nossa mente É assim meus irmãos Que tem que ser Amém minha filha? Amém E a gente vê Se vocês parar Para refletir E se vocês parar Para entender Como que foi a pregação De João Batista Naquele tempo Ai irmã Lisange Mas aquele tempo ali É muito diferente De hoje Aquele tempo ali O povo andava Era com Jesus Tinha Jesus por perto E ali qualquer coisa Corria ali em Jesus Ter irmãos A Bíblia Não muda A mensagem Ela não pode ser mudada O que a gente vê hoje em dia É um evangelho Que é tirado Às vezes de internet O pregador Vê aquele conteúdo Na internet Ele nem medita na palavra E ele sobe Em vários altars Como que está a vida Desse pregador Às vezes esse pregador É casado Segunda Terceira Quarta Já está na quarta mulher Gente Deus deixou um casamento Pode Zangar Quem quiser zangar comigo Deus ele abomina o divórcio Ah mas meu marido Era prostituta Eu tinha que suportar isso Eu tinha que viver essa vida Para poder estar ali com ele Casado e tudo Eu sofria na mão dele Irmãos Cada caso é um caso Cada um Tem as suas pelejas Quem sou eu para julgar Para criticar Eu estou falando Dentro da palavra Eu estou falando A palavra de Deus Como ela nos manda Hoje em dia O povo que é remanescente Eles querem E andam na verdade Esse povo eles são humilhados Eles são rejeitados Eles são caluniados Eles são mal compreendidos Entendeu Eu tenho sofrido isso Com meu esposo Tem muitas pessoas Que estão aí Querem que a gente vá Se unir aos ministérios deles Porque vê Deus Em nossas vidas Só que eu estou esperando Deus falar comigo Porque hoje em dia A gente vê pastores Vê missionária A gente vê ali Neles uma coisa Depois quando você passa Estar dentro daquele ministério Você passa a se unir com eles Vocês vêem outra Totalmente diferente Que não é de acordo Com a doutrina Que Deus ele te quer Ah porque você é religiosa Porque você quer ser melhor Do que o outro Não gente É a Bíblia É a palavra de Deus Sede santos Sede santos Olha a prescrição de Deus Sede santos Como eu sou santo Deus ele é santo Jesus ele é santo Como é que eu vou estar no altar Pregando uma coisa Sede santos Lá em 1 Pedro 1, 15 e 16 Aí a pessoa vai Ah irmã Liseide A senhora julga muito A senhora é muito julgadora A senhora critica Gente Abra a Bíblia Olha o Isaí Ele pega a Bíblia Ele pega aqui a Bíblia Tá vendo a palavra Ele pega essa Bíblia Tem dia que ele fica O dia todinho Que eu digo Meu filho vai merendar Vai comer Ele pega um caderno Olha aí Como é que ele faz Tá vendo esses versículos Essas coisas aqui Ele acha interessante Então ele anota Mesmo que as vezes A gente não saiba se expressar Se é aquele pregadorzão Famosão Que eu nem me preocupo com isso Porque o que adianta A pessoa dizer Que é pregadorzão famoso Marrateia Segunda Terceira Quarta Quinta mulher É um prostituto É fofoqueira É falador da vida dos outros Irmão eu prefiro viver Viver do jeito que Deus É que ele nos quer Na humildade Na simplicidade Ele anota tudo Tudo Sabe por que que é bom Fazer isso aqui Porque na hora que tu vê Um camarada em cima do púlpito Pregando uma coisa Que não tá aqui dentro Tu vai ter na mesma hora O discernimento O discernimento Epa Aquilo ali não tá dentro A Bíblia não Aquilo ali tá errado Entendeu Por que Mesmo que as vezes Tu não pregue Como os outros Querem que tu pregue Bonitão Lindão Belezão Porque meu esposo Ele é julgado Porque ele prega manso O Israel prega manso Eu já mesmo Sou ração puxada Pra exortação É cajadada mesmo É sem dó Quando eu subo no púlpito E não é todo mundo Que gosta de mim não E eu não tô Nenhum pico preocupada Entendeu Porque a Bíblia Ela fala Que nós ia sofrer isso Por amor de Cristo Entendeu Por amor de Cristo Nós vamos ser humilhados Nós vamos ser desprezados Eu não tô Nenhum pico preocupada Gente Eu me preocupo De estar em acordo Com o que as escrituras diz Entendeu Então é difícil É difícil Pra aqueles que querem viver ali No posicionamento Como essa palavra Que nos manda Mas não é impossível Você vai estar agradando Não a homens Mas a Deus Você tem que agradar E a Deus Irmão Olha irmãos Eu não vou mentir pra vocês Eu vou ser sincera Ó Teve uma vez Que eu falei assim Senhor Eu ainda não sou usada Na tua mão Senhor Eu tirei Eu tirei o brinco Eu tirei as maquiagens Eu tirei os esmaltes Eu tirei o salto alto Eu tirei as roupas Que eu tava dentro da igreja Dizendo que era crente Mas eu só vivia Com aquela saia lascada Aquela blusinha De 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 alcinha E tava dentro da igreja Dizendo eu Que tava agradando a Deus Quem anda assim Amém Problema Eu não julgo Eu tô falando eu O meu chamado Que Deus Teve na minha vida Ele mandou tirar Todas as bagagens Eu tirei E eu ainda não era usada Eu falei assim Senhor Essas irmãs Tão tudo em cima do altar Toda cheia De demônio Parecendo uma Jezabel E tão lá Senhor Entregando recado Entregando revelação E eu te obedeço Senhor Eu tô andando Nem no centro da tua vontade Por que que o Senhor Não me usa Aí o diabo Olha Irmãos É por isso Que a palavra de Deus Diz que ó Vigiai Orai Orai Vigiai Pra entrar Dentro da nossa vida E eu comecei A ter esse sentimento De tristeza Dentro do meu coração Eu falei Senhor Eu quero ser usada Eu quero ser um instrumento Eu quero ser isso Eu quero ser aquilo Na tua mão Eu tirei tudo Senhor Eu não tenho Os irmãos da igreja Estão se levantando Contra mim Dizendo que eu só ando Na prova Na prova Na prova Porque era assim Era assim Os irmãos da igreja Se era de me ajudar Ele me deixava Mais ainda pra baixo E se eu não tivesse Ali cessada Na rocha Como Deus Ele me queria Eu tava lá no mundo Irmãos Eu tava no mundo Então às vezes Hoje as pessoas Olham pra mim E vê Deus honrando Vê Deus abençoando Vê que Deus Deu uma casa Vê que Deus Deu um transporte A pessoa julga Critica Não entende O propósito de Deus Que eu passei No vale Suportei Eu não desviei Eu não me prostituí Eu não caí Eu não traí Meu esposo Sabe Eu não andei com mentira Eu não andei com engano Eu não andei dizendo que Dizendo que eu queria Mostrar poder dentro de igreja Sabe o que que eu recebia? Crítica Tanto Quando eu tava No fundo do poço Como hoje Deus entregando um milagre Fazendo um milagre Eu recebo crítica Do mesmo jeito Então vai entender O ser humano Então o que que eu quero dizer Com tudo isso Você tem que viver a bíblia Você tem que viver a palavra Seja o mundo Você agradando ao mundo Que é difícil Você viver a palavra de Deus E você agradar a homens Porque você não vai agradar Não bote isso na cabeça Na hora que tu começar A deixar Deus te usar Como Deus Ele te quer E você ficar dentro aqui Do centro Da vontade de Deus Fazer tudo de acordo Com o que essa palavra Que fala Tu vai ver O tanto de gente Que vai se levantar É gente falando mal Da tua vida É gente inventando fofoca É o diabo É o inferno Se levantando É bruxaria Sabe Que vem Por que irmãos Por que que eu falo isso Porque eu vivi E eu vivo essas coisas Nem pastor A gente agrada pastor É aquela frescura É aquela coisinha ali Só no começo Depois Ó irmãos É Aonde eu estava Eu não vou relatar nome Eu não vou dizer nome Aonde eu estava Mas meu esposo Tudo que eu fiz Tudo que eu fiz Vocês viram Vocês sabem O que eu estou falando Hoje bloqueou eu Hoje eu sou bloqueada Então eu acho isso errado Gente Eu errar Como é que uma pessoa Diz que ama Uma ovelha sua E você não fez nada Você simplesmente saiu Porque você não via As coisas lá dentro Da igreja De acordo Com o que Deus quer Não é que eu seja Contra a membros Não é que eu seja Contra a líderes Mas pra mim Tem que estar Dentro do centro Da vontade de Deus Ah irmã Lizange Mas tá Tá lá Foi ungido Eu não posso tocar Nenhum ungido de Deus Ai de nós De verdade Se nós tocarmos Nenhum ungido de Deus Ele pode estar Todo enviasado Ele pode estar Fazendo coisas erradas Ele pode Ele pode usar de engana Ele pode fazer O que ele quiser fazer Mas se ele não me amar Ele não sobe Ele não sobe Não entra Gente Naquela porta estreita Eu não tenho medo De errar Não entra Dentro daquela Porta estreita Entendeu Igual Eu escutei Muitos conselhos Irmã Lizange Não dê Venda Não faça isso Você entrou agora Não faça isso Senão você vai se arrepender Você vai ser decepcionada De novo Mas o meu coração Ele é tão bom Que eu vejo a dor do outro Sabe por que Que eu vejo a necessidade Andando de bicicletinha Eu pego lá Não estou arrependida Dei de coração E faria de novo Mas eu acho errado A pessoa hoje Não ter contato com você Não só Então Cadê o amor? O que era então? Não era amor? Não era amor? Não me amavam? Só amavam A minha vida E a vida do meu esposo Até o ponto que A gente estava Ombreando Se doando Aí quando você Não está mais de acordo Com o que você Vem em cima do altar Que você diz Ó Até aqui Me dá a benção Eu vou sair Não dá mais Aí você é errada Você é criticada Você fez bagunça na igreja Porque Irmãos E outra coisa Que eu acho errada Desde quando Desde quando Eu saí do outro lugar Lá onde eu estava É um monte de gente De lá de dentro Ligando pra mim Pedindo campanha Tanto pra mim Como pra missionária Antônia Missionária Antônia Pô Manda pra mim Ó irmã Lisange Cadê? Por que que Cadê a visão? Entendeu? Vem pedir Campanha Pra gente Ô irmã Eu estou lá Mas eu estou assim 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 Me ajuda É A senhora saiu Estão falando lá Que a senhora saiu Por isso Por isso Por isso Mas eu sei Por que que a senhora saiu Eu digo Irmã amém Eu não quero saber de nada Eu estou tranquila Eu estou bem Né Deus está trabalhando Na minha vida Eu estou no meu silêncio Sabe Irmãos Eu sou uma pessoa Que eu tenho um coração Muito bom Desde eu pequenininha Sabe por que que o meu coração Ele é bom? Porque eu já sofri Eu já apanhei Entendeu? Eu não tive mãe Eu não tive carinho de mãe Eu não tive carinho de pai Eu não tive aquele apoio de família O meu apoio foi o sabe o que? A droga A bebida Entre aspas Tá? Antes de eu conhecer Jesus Era isso Que era o meu preenchimento Assim da minha alma Fui para o mundão Desde adolescente O meu encontro com Jesus Irmãos O meu encontro com Jesus Foi na mesa de um bar Eu bêbada Vomitando Passando mal Estou sendo realista Sincera Porque eu não posso andar com mentira Eu falei Senhor Eu não aguento mais Olhei para o copo de bebida A partir de hoje Pai Eu faço aqui uma aliança contigo Compromisso contigo A minha cabeça está doendo Usa a ira Passando a mão nas minhas costas E eu ruim Ruim, ruim, ruim Mal, mal E eu dando água com açúcar E aceitei ali Jesus E até hoje E o diabo é doido Para me derrubar Irmãos Os crentes fiel Eles vão passar por todo tipo De afronta Até líderes vão se levantar Vão te bloquear Vai te odiar Vai te criticar Vai inventar coisas de você Para espalhar Que ele é o bom E você que é ruim Você que está errada Você que não quer respeitar pastor Você que não quer obedecer E não é não Eu sou uma pessoa que eu tenho ainda E eu prezo Vocês lembram das irmãzinhas do coque Antigamente De doutrina Minha comida eu sei que até gelou Mas quando Deus abre a minha boca Eu tenho que falar Porque Deus usou os vasos e falou Não é que tu fala demais Minha serva É porque eu Senhor Abra tua boca E quando tu abrir tua boca É para tu falar Porque isso tem acontecido sim Gente E muitos têm se calado Eu não posso Gente Eu já falei várias vezes Eu não posso Estar em nenhum lugar Compactuando De coisas erradas Que eu estou vendo E principalmente no altar Entendeu? Eu não estou aqui Falando o nome de ninguém Não estou aqui Acusando ninguém Mas é eu A minha opinião E minha opinião Ninguém pode Contradizer ela não Ela é formada Eu tenho uma mente Que eu É o senhor Que domina ela Mas a minha opinião Ninguém pode tirar Ninguém Mas está assim 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 Eu digo Ei Eu já saí Tá meu amor Não quero saber Não estou aqui Lhe tratando mal Mas eu estou longe De fofoca De fuxico O que procede lá Não faz parte Mais da minha vida Eu fiz o que eu pude lá Tá? Não sei o que está rolando Estão falando mal de mim Estão inventando coisa de mim Problema Eu estou vivendo a minha vida Com minha esposa Gente Está tão bom Estou fazendo obra de Deus Com as irmãs Se Deus não fosse na minha vida Deus não me usava Gente Como instrumento Como canal Eu estava aí Toda empiriquitada Toda parecendo uma Jezabel Mas não Ainda prezo pela verdade Ainda prezo pela Bíblia Ainda prezo para fazer as coisas certas Para mim não ir para o inferno Porque se eu andar com mentira Com engano Com falsidade Com fofoca Com fuxico Com levante Conta a líder Sabe para onde é que eu vou? Para o quinto dos infernos E eu não quero ir para lá não E nem você vai para lá Agora Opinião E visão do céu Deus me dá E quando Deus diz assim Estou levantando eu Teus pés de novo daqui Porque tu só vem Para uma experiência Quem é eu E quem é outro Para impedir Eu sair do lugar Entendeu? Aí as vezes a pessoa Quer passar Para os outros Que você é uma coisa ruim Aí vem pessoas E chega em mim Chega nele Eu estando calada E fica missionária A paz do Senhor Estou entrando aqui No teu WhatsApp Para dizer que estão falando Isso e isso Em relação a você Eu digo Eu digo irmã Bora vigiar Bora ser crente Amém Ah missionária Não zangue comigo não Só estou lhe avisando Eu digo amada Irmãos Vigie com fuxico Vigie com fofoca A palavra de Deus diz Eu não sei se é no livro de Coríntios Se eu estiver enganada Que lá vai dizer Que ai daquele O Senhor ele odeia Aquele que faz Contenda Que semeia contenda Provérbios 6 Diz que é provérbios mesmo Não é corrente É provérbios Provérbios 6 Que fica semeando contenda Entendeu Então não me preocupe Se pastor me bloqueia Se gente me bloqueia Enquanto ele me bloqueia Ele está mostrando O caráter dele Ele está mostrando O que ele é Vem amor Lá em provérbios Deixa eu pegar amiguinho E que Deus continue abençoando Eu faço assim Senhor abençoa lá Não deixa ficar falando Que eu não sou Porque eu estou aqui Indignada irmãos Hoje Porque como é que é você Como é que Deus manda Você sai de um lugar Porque Deus não está Se agradando As coisas que estão Subindo no altar Aí as pessoas Depois vêm ficar Com fofoca Com coisa com meu nome Eu estando quietinha Com minha esposa Viajei para Goiânia Voltei Isso é inveja gente Porque não tem outra coisa É inveja E a inveja é a pior desgraça Ela corrói os ossos Se eu puder Eu já falei Gente Se eu puder ajudar Uma pessoa Eu ajudo Sabe Eu ajudo no que eu posso Quando eu não posso Eu falo com A, B ou C Para me ajudar Entendeu Para me poder Ajudar aquela pessoa De alguma forma Mas eu odeio Esse tipo de coisa Que também Deus odeia Entende Então é isso irmãos Eu não sei se o Israel Vai falar mais alguma coisa E eu estou tão bem gente Aí quando o diabo Ver que tu está bem Aí fica inventando Irmãos Ligando para ti Pedindo oração Campanha Entendeu Essa irmãzinha lá Irmãos É assim mesmo Você tem que vigiar Vigiar Quando Deus mandar Tu sai do lugar Saia sem medo Saia sem medo Porque Deus sabe O que está acontecendo lá Entendeu Pastor não vê não Mas Deus vê E Deus também mostra Para os seus escolhidos Quando Ele quer mostrar Entendeu E eu não aceito não A pessoa está falando mal de mim não Eu não vou orar ao contrário Porque quem ora ao contrário É crente feiticeiro Eu não tenho isso comigo não Mas eu entrego tudo Na mão daquele Que pode resolver As minhas queixas Minhas causas Entendeu meus irmãos E glória a Deus Está gelada já Pois é meus irmãos É como a Valizão Estava dizendo Foi esse dia Ligaram para mim Pedindo campanha Na casa dela Pô missionária E olha a coisa gente Eu não tenho o que reclamar De lá De onde eu saí Faziam visita Entregavam ceia Não estou aqui falando deles Falando mal né É não Só não quero que fique tocando O meu nome Que fique inventando coisas Que não aconteceu Eu saí porque Deus mandou Porque eu vejo coisa errada Em cima do altar E pronto Isso é a opinião minha Quem vai tirar isso de mim Ah irmã Só não vai achar a igreja certa É claro que eu não vou achar A igreja certa Meu problema não é com a igreja Meu problema é com pessoas Que parece que não foi empurrado Não foi colocado pela porta Parece que foi empurrado Pela janela Entende? Porque não vê Não tem visão Gente Eu fico impressionada Uns pessoas Sem pessoa estar preparada Ah não gente Ó eu já sofri tanto Na minha vida Uma coisa aí Que Deus usa direto os vasos Que Deus tem cajado Que nós vamos ser pastor E eu digo Não pai Só se tu me puxar mesmo Pelo anzol Deus tem que falar direto Direto Vocês vão pastorear Eu tô Vendo construção Eu tô vendo isso Tô vendo aquilo E eu digo Meu Deus Mostra pra mim mesmo Porque hoje em dia Eu não acredito mais Em profecia mais não Hoje em dia Muitas pessoas desconcertadas Estão entregando recado Irmãos E você não vê Nada daquilo acontecendo Entendeu? Pois é meus irmãos Eu tô aqui Olhando aqui A palavra de Deus Como a Lisã Tava dizendo Porque é assim E me perdoe por alguma coisa Mas eu sou muito sincera Porque é assim Meu marido me conhece Como diz a palavra do Senhor Quem é temente a Deus Entendeu meus irmãos Quem é temente a Deus Quando vê um erro Porque ele seja um irmãozinho pequeno Não que nós queira ser melhor É A Bíblia diz que ninguém É maior do que ninguém Na Bíblia Na Apocalipse fala Que ninguém é maior do que ninguém Nós todos são iguais Perante Deus Não tem Porque é pastor Tá lá no cargo alto Quer ser mais alto Do que os irmãos Não É porque é pregador Ele que tá lá em cima No patamar É assim Né Entre aspas Aqui na Terra Sempre é assim O ser humano Ele quer ser mais alto Do que o outro Quer ter um cargo Mais alto Do que os outros Ali ele já tá maior Do que o irmãozinho Que não canta Que não prega Que só tá sentado no banco Entendeu Ou seja Ninguém é maior do que ninguém Perante o Senhor Tá lá em Apocalipse falando E outra meus irmãos Quando você tiver Dentro da sua igreja Você é o irmãozinho Que tá Que é o que Que é santificado Que tá de acordo Com a palavra de Deus De acordo com Deus Obediente a Deus Se você Vê um erro Vê na igreja Vai lá e fale Não é ficar calado não Não é ficar calado não Você vai lá e fala Olha Irmão Não tô de acordo Né Ó isso aqui tá errado Isso aqui tá errado Se você não tiver Se a pessoa lá Não tiver vendo o erro Tiver cego Você chega e fale Avise ele A própria palavra do Senhor Fala assim Se você ver Uma pessoa É Comentendo algo Errado Ou tiver fazendo maldade Você vai lá e repreende ele Se ele receber Amém Se ele não receber Amém também É ele Deus Você fez a sua parte Avisou ele Pra ele deixar aquele erro Aquela prática De engano De erro De mentira É ele Deus Você passou o recado De Deus pra ele Pra ele se consertar Naquela área Então faça isso Não se omita Tem muitas pessoas Que não sabem o que dizer Omita Omita quer dizer Você ver algo E ficar quieto Parado Entendeu Então nós temos Que estar o que É falando Da palavra de Deus Pregando a palavra Falando pro ímpio Pra ele se converter Nos seus maus caminhos Sair daquele caminho De iniquidade De maldade De pecado Nós temos que avisar ele Entendeu Se ele receber Como eu falei agora Se receber Amém Se não receber Amém Também é Agora ele Deus E Deus não vai requerer O sangue dele Da tua mão Tá bem que dizendo Aqui em Jeremias E Ezequiel Ezequiel 3 Fala bem aqui 3 do 16 Até o 20 Até ele vai falando Eu vou comendo Porque já é 3 horas da tarde Já vai dar 3 Vai dar 3 horas já Eu tô com fome Que você avisando o ímpio Dos seus maus caminhos E se ele receber E se desviar Glória a Deus Mas se ele não Não querer Ou até algum irmão Deu na igreja Se estiver fazendo coisa errada E você veio avisar ele Se ele receber Amém Se ele não receber O problema Agora é ele Deus E Deus E Deus não vai cobrar O sangue Da tua mão Dele Do que você avisou Do que você arrependeu Porque a Bíblia fala aqui Lá em 1ª Terça Unicência Que Nós temos que o que Como Deus nos aprovou 2.4 1ª Terça Unicência 2.4 Como Deus Aliás Como nós fomos aprovados Por Deus Nós temos que pregar A palavra Não para Para agradar Homens Homens E sim a Deus A palavra já está dizendo Já está dizendo Não agradar homem Você vai sabendo Que você não vai agradar homem não Só para você ter ideia Meus irmãos Como o que eu estou dizendo É Bíblia Bíblia Vou lhe mostrar bem aqui Aguarde aí Só um instante Rapidão 1ª Terça Unicência 2.4 O negócio está estreitando na terra Para os crentes verdadeiros É um livro bem pequenininho Está estreitando É um livro pequeno da Bíblia Mas que Que edifica a vida da gente Que achei Ó 1ª Terça Unicência 2.4 Falando do assunto Que eu estava dizendo Agora Aqui ó Que nós temos que Repreender Entendeu É Repreender E ensinar Aquele que está Para se esquecer Do erro Diz aqui ó 1ª Terça Unicência 2.4 Diz assim ó Mas como fomos aprovados De Deus Para que o Evangelho Nos foi confiado Assim falamos Não para agradar Aos homens Mas a Deus Que prova O seu Nosso coração É forte Está vendo Então meus irmãos Você vai lá E repreenda E tem muitos que usam Isso aí ao contrário Eles querem agradar O homem Para não ser prejudicados Nem nada Eles ter título Eles ter fama Eles ter cargo Eles falar Ser coach Porque isso aqui É o Evangelho coach Onde Esses aqui Não estão agradando A Deus E Deus manda o que? Agradar a Ele Não é? Prega Vocês vão pregar Porque vocês são Meus discípulos A própria palavra A palavra do Senhor A palavra do Senhor fala Também que nós temos Que pregar A tempo e fora de tempo É lá em Timóteo Se não me fala a memória A tempo e fora de tempo Nós temos que pregar A palavra Então meus irmãos Então meus irmãos Peço que a gente A gente perdoe por nós estar falando E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Porque assim Tudo que eu vou postar Mais Isaías A gente sempre traz Uma palavrinha em cima Entendeu? Porque nós somos cristãos Deus Nos libertou Né? Das escravizões Das práticas mundanas Qual nós vivíamos E hoje, gente É como A gente é um casal Que todo dia A gente tem uma experiência Diferente A gente tem o que passar Entendeu? Mesmo as vezes A gente não agradando Porque tem muitos Que vem aqui Ai, vocês só falam água Vocês só falam besteira Sai cachorro Pá Não sei o que derrubar Meu celular Mas já outros Mais além Daqueles que nos odeia Nos critica É missionária Não tem nada a ver Eu Não sou de doutrina Eu Não obedeço Pastor Porque eu Quero obedecer Pastor Entende? Eu obedeço Sim, pastor Mas quando eu vejo Uma coisinha Cabou 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 Não adianta Pastor Não tô tocando Gente Não entenda Sabe Isso Eu estou falando De pessoas Que Que parece Que Mesmo que Assim Tem hora Que a pessoa Seja Uma pessoa Que pregue Bonito Que tenha bíblia Ele pode Ele pode orar A madrugada Inteira Ele pode Entrar em campanhas Vários dias Mas se ele não Amar Não me amar Ele não entra Naquela porta Estreita Gente Pode orar A noite todinha Pode profetizar É por isso que tem lugar Olha onde Deus botou Por isso que tem lugar Que não cresce Não é porque a pessoa Deseja contra A gente quer ajudar A gente quer somar Mas a pessoa Parece assim Que Sei lá Sabe É um convencer Dentro da igreja Se você for reclamar Já cria uma situação No mundo espiritual E a pessoa Já começa a te odiar Essa daí Eu não posso Lutar contra ela Não Porque essa daí É Essa lisanjinha Aí é osso duro De roer Não irmão Não é questão De ser osso duro De roer Eu obedeço A bíblia O que é que eu vou Fazer dentro De um templo O que é que eu vou Fazer dentro De uma igreja Pra mim Chegar lá Eu sou o corpo De Cristo Eu já saio Com a presença De dentro Da minha casa Eu vou pro trabalho Com a presença Eu tenho que estar Com a presença De Deus Lá dentro Do meu trabalho Eu vou pra igreja Eu já tenho que sair Da minha casa Com a presença De Deus O que é que eu vou Buscar dentro Da igreja É conversa É O que é que eu vou Ouvir É pessoas Prostitutas Em cima do púlpito Louvando E eu ali ouvindo Irmão Tem dia que o Senhor Diz bem assim Pra gente Ei Tu não vai hoje não Porque vai estar Um pregador Assim 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 E ele não tá Conforme a minha Posição Aí o pastor Ô gente Isso aconteceu Tá Por isso que eu tô falando Não vieram pro culto Hoje O que é que houve Eu não pastor Porque Deus Não mandou eu ir Não foi aqui não Onde eu Saí não Tá Foi em outro Não pastor Deus não mandou Eu ir Aí a gente Fica assim Às vezes Meu Deus Cadê a visão Do povo É por isso que eu digo Pai No dia que for pra me pastorear Com meu esposo Me prepara mesmo Do jeito que o Senhor quer Porque eu quero ter Do jeito que o meu Senhor Jesus ele quer Porque Deus Ele não permite o sofrimento Na vida da gente À toa não É com propósito E se ele me preparou Se ele me Me edificou Se ele mudou minha história Se ele Teve um renovo Se ele me batizou Se ele me selou Com o Espírito Santo Se ele me capacitou Pra uma boa obra Eu tenho que dar Uma boa obra Pra aquele Que me capacitou Irmãos As coisas de Deus É séria Não é com molecagem Não é com mentira Não é com engano Não é com falsidade Não Hoje eu tô bem aqui Mais minha esposa Nenhum de lá Não fala mais comigo Vocês acham isso certo? Vocês acham isso certo? Quantas vezes As pessoas Vocês mesmo Eu sei que vai vir Pessoas aqui no canal A falar Gente quantas vezes Você passa 20 anos Dentro do ministério Aí Deus levanta Teus pés Aí a pessoa Faz isso pra você Vira as costas Te bloqueia E eu fico Zaias Que foi o que nós fez Só porque a gente Não concordava Com o que a gente via Principalmente no púlpito Só porque eu não concordo Com gritaeira Com conversa E por diversas vezes Já fui lá Por favor Vamos ouvir a palavra Eu quero aprender Eu quero ouvir Deus sabe como que tá Aqui dentro Eu vim pra ouvir Eu vim pra ouvir Eu quero ouvir Aí a pessoa Tá lá atrás Eu vendo os pano de prato E tu encostar lá em casa Pra tu comprar Não sei o que Eu não tô dizendo Que a venda de pano de prato Aí não sei o que Gente conversa depois Gente A casa de Deus É pra tu cultuar É pra tu adorar O Senhor É pra tu receber de Deus E é pra tu dar pra Deus E é o teu melhor Não é o teu pior não É por isso que a pessoa Chega em casa vazia Parece que o culto Foi só assim Um cumprimento De tabela Fui lá Bateu o ponto Igual serviço Fui lá Bati o ponto aqui E vou me embora Aí Jesus volta Como é que você fica Não é que eu seja ruim Gente Não é que a Elisângela Quer ser melhor do que ninguém Não é que a Elisângela Quer ser Não Não é isso É Deus Obedecer a Deus Entende É isso Sabe meus irmãos Uma pessoa me ligando Deixa eu ver É obedecer a Jesus Não tem coisa melhor na vida Do que tu obedecer ao Pai Quem foi que te tirou lá do mundo Foi ele Foi Deus Foi ele que te tirou do mundo Eu tô orando Pedindo a Deus Senhor prepara um pastor pra mim Prepara um pastor pro meu esposo Não quero sofrer mais não Não quero tá assim não Pai O que tem me sustentado mais ele É isso aqui ó Lívia Porque tu estando dentro de casa também Buscando uma direção Já veio Já veio Já veio Já veio Pastor Pedrosa Pastor Renegilson Ronaldo Ronaldo Ei Eu quero entregar até uma congregação Pra vocês tomarem de conta Porque Deus me mostrou Que vocês dois estão preparados Sabe o que eu disse? Quero não Não assim Não quero Agora não Deus pode tá querendo isso de mim? Pode Mas eu ainda não me sinto preparada Pra cuidar de obra Porque lidar com o ser humano Gente Não é fácil Pastorear Não é fácil Sabe? Eu amo pastores Eu amo esposa de pastores É por isso que eu fiz o que eu fiz Com todo coração E farei de novo Mas hoje eu não entendo Por que de virarem as costas Sem você fazer nada Simplesmente porque você não concorda com Coisas que você vê dentro do santuário Que me entristece Porque o Espírito Santo de Deus Ele tá aqui E ele chora e geme Quando eu vejo coisa errada Não que eu seja melhor que ninguém Mas pensa numa menina que Sabe de onde Jesus tirou Pensa numa mulher Menina A menina dos olhos de Deus Porque eu sou Porque Jesus Ele me ama Quando eu vou pra igreja Eu vou pra chorar Adorar a ele E o Espírito tem verdade Eu não vou pra andar com molecagem Não vou pra andar com molecagem Dentro da igreja não Aquele culto ali Parece ser só um Um cumprimento de tabela Ali na minha vida Bater o ponto e ir pra minha casa Por que que Deus faz nós Passar pro meio do vale Irmãos Aquela passagem que se encontra Lá em Ezequiel Capítulo 37 Que fala de um vale Que tava cheio de ossos Secos Sequíssimos Eu profetizei muito Eu fiz muito igual a Ezequiel Quando eu tava no meio dos vales Eu falava Pai Aqui não tem mais jeito Aqui aparentemente Acabou Tá morto Não tem mais saída Não tem mais solução Tá fechado Pra mim e pro Isaías Aí o Senhor diz assim Abre a boca E profetiza Como meu servo Ezequiel Profetizou Porque eu mandei Dei autoridade pra ele profetizar Nós somos discípulos de Jesus E se tu andar em obediência A palavra de Deus Se tu ler ela Consagrar Jejuar Tu é um instrumento Tu é uma tocha Na mão de Deus Sabia Aonde tu entrar Até mesmo dentro Na casa da tua família O Deus Ele abre Na hora tua visão Olha aqui O que que tá acontecendo aqui Olha Olha a bagunça Que Satanás Tá fazendo aqui Aí tu vai entrando Com sabedoria Tu entra Tu vai olhando Tu vai Meu Deus E tá assim Pai O Espírito Santo de Deus Fala contigo Senhor tem misericórdia Liberta meu pai Liberta minhas irmãs Liberta eles Aí tu vai orando em espírito Isso é sabedoria E eu tenho essa sabedoria Dada por Deus Entendeu Só que tem hora Que Deus manda eu abrir minha boca Minha serva Tu vai sair Tem pessoas que saem de ministério E não fala Por que que tá saindo Eu não Eu vou Eu enfrento a pessoa E digo Olha Estou saindo por isso Por isso Por isso Por isso Não concordo Não estou de acordo Acho isso errado Entendeu E pronto Aí eu sou criticada Eu sou julgada Eu sou zombada Sou calunhada Inventam coisas comigo E até os membros Que tão lá Ficam me procurando Como se eu fosse pastor deles Porque não entende Por que Disso Por que daquilo E que pastor não ajuda E que foi Viajou E não sei o que E teve enferma E não sei o que Assado E aí E pastor E esse pastor Eu não quero saber Irmãos Você tem que buscar Seu líder Espiritual Você tem que ajudar Você tem que ajudar Mas se você ver Que essa pessoa Vai te envolver Em fofoca Vigie Entendeu Porque é isso Que diabo quer Às vezes tu tá quietinha Na tua Com teu marido Aí o inimigo faz algo Depois pra pessoa lá Entender que é você Que tá Com coisa Entendeu Procuraram eu E a missionária Antônia Pra fazer campanha Que tal Eu digo Não senhora Aí a irmã Antônia Mandou uma mensagem Pra mim Esse dia Aí eu falei Senhor Cadê a visão Dos teus ungidos É teu ungido Pai Que sou eu Pra tocar Mas eu não concordo De coisas Irmãos Que eu vejo Assim Que As pessoas morrendo Dentro das igrejas E os pastores Não ajudam Ajuda Ajuda Vai lá Faz uma visita Mas Deus não quer só isso Ah vou ali Faz uma visita Aí vai Enche o bucho Tá Tem a merenda Tem a merenda Aí vai Come Vai pra casa E pronto Não Não é isso que Deus quer Deus quer Jejum Oração E vai lá E bota o satanás Pra correr da vida Na pessoa Entendeu É isso que eu estou falando É esse tipo de espiritualidade Que o ser humano Cristão Tem que ter Entendeu Porque quando Aquele homem Entrou lá Ou seja Quando aquele homem Tava lá Endemoniado Se cortando Demoniado de gadareno Ele tava lá Se cortando todinho Diz que ele O povo prendia ele Na jaula Prendia ele em tudo E ele se soltava Porque o demônio Tava dentro dele No corpo dele agindo Ninguém podia expulsar Aquele demônio Por que que o povo ali Não podia expulsar Aquele demônio Mas na hora que Jesus Chegou lá na cidade Que entra Ele conhece Na mesma da hora Ele conhece Na mesma da hora E o Senhor Deu só uma ordem Sai dele E o homem caiu Lá no chão E o povo Ficou admirado E dizendo Quem é este Porque toda a vida Era assim Quando Jesus Ia lá E fazia Alguma coisa O povo Os fariseus Porque hoje Tá assim Quem é este Igual lá no barco Onde Jesus Dormia na proa Do barco Deus me usa assim Tá irmãos Jesus dormia lá Na proa do barco Quietinho Deus tá dentro Do teu barco Tu passando luta Passando tempestade Passando tudo De ruim Na tua vida E Jesus Tá dentro do barco Olha Deus tá dentro do barco O que é o barco É a tua vida É a tua casa espiritual Tu tá pensando Que tu vai morrer Lá no naufrágio Naquela ventania Naquela tempestade Que tá lá o barco O barco Sacudindo e tudo E Jesus Dormindo E ali eles ficam Apavorado Porque as ondas Vai subindo E o barco Vai de um lado E o barco Vai pro outro Mestre Tu não te importas Nós vamos perecer Nós vamos morrer Tem misericórdia de nós Acorde nós E o Senhor diz assim Há homens de pouca fé Por que que Deus fala isso? Por que que Jesus Falou isso pra eles? Porque Jesus Quer autoridade de nós Jesus quer Fé Ele não diz Se você tiver fé De um tamanhozinho De um grãozinho De mostarda Vocês vão poder Vocês vão ter poder De dar ordem A um monte Pra ele se transportar De um lugar E pro outro Que o monte vai É esse tipo de fé Que eu estou aqui ó Tentando dizer pra vocês Tá entendendo? E é isso Igreja do Senhor Profetiza no meio do vale Entendeu? Se teu barco Tá quase indo a pique Tá quase afundando Não te preocupa não Porque ele pode Tá querendo afundar Mas ele não vai afundar não A árvore Ela faz isso Ela enverga pra um lado Ela enverga pro outro Mas ela não cai Porque tem estrutura Tu não foi Constituído Ali Não há areia não Pra um ventinho Vim te derrubar não Varão Varoa Valoroso De Jesus Tu é uma preciosidade Na mão do Senhor Entendeu? E eu creio que Deus Tá usando a minha boca Bem aqui nessa tarde Eu creio Porque eu já passei Igual o povo Tem um ditado popular O pão que o diabo amassou Mas eu nunca Voltei pra trás Olha que não é fácil Tu não ter apoio Não é fácil Às vezes Tu bater de frente Com o líder Não é fácil Deus me chamou pra isso Gente E o povo não entende É porque tu quer ser melhor Do que os outros É porque tu não quer respeitar É não Não senhor Eu vou por aqui A palavra Eu vou pela palavra Eu sou obrigada A respeitar uma pessoa Eu vou calar Sabe? Que eu vejo Atitudes Que não agradam a Deus Não sou gente É muito dolorido pra mim Eu fico oprimida Dentro do lugar Sabe? Eu fico triste Deus me mostra Irmãos As pessoas estão ali no altar Eu sou a árvore cortada De quem começou a boa obra É fiel pra terminar Tá cantando lindo Maravilhoso Aí por dentro O Senhor tá mostrando Raul X Ó minha serva Tá assim 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 E o meu servo Não tá tendo visão Olha aqui Minha serva Eu te mostrando Aí você chega no pastor Aí você diz assim Ô pastor Fulano não é preparado Pra estar no altar O Senhor tem que vigiar nisso Né? Me mostra também Né? Peço até perdão pro Senhor Por eu estar falando isso Eu sou assim, tá irmão? Mas é desse jeito que eu falo O Senhor me perdoe Mas não bote fulano não, pastor Porque Ela tá enrolada com dois homens O outro ali, pastor Não é liberto Não é que eu queira apontar Gente, é porque o altar O altar é santo O altar é santo Vocês lembram que antigamente Pro povo entrar dentro Duma arca Lá naquele meio Daquele arraial O povo amarrava uma corda nele Eu não sei onde tá essa passagem Se é no livro de êxito Olha Pra entrar lá dentro do templo lá O negócio lá Se eles morassem lá dentro Do santuário lá Podiam puxar a corda E saber que Deus já tinha Fulminado ele lá dentro Porque Deus Antigamente o Senhor Fazer era fulminar Eu não Eu lembro dessa passagem Aonde que tá Depois eu vou até Meditando Porque às vezes Deus faz a gente Lembrar essas coisas Deus permitia Aquele negócio Lá e o povo Ficar do lado de fora Aguardando Se visse que a pessoa Demorasse lá dentro Eles puxavam a corda E puxavam a pessoa já morta Porque Deus fulminava Quem tava no pecado Entendeu E Deus ele não mudou não Ele continua sendo mesmo Sabe Já tá com 51 minutos Irmãos Eu vou finalizar o vídeo Eu vou Porque Se não vai acabar o vídeo Demora bastante Pra gente tá postando O conteúdo E é assim gente Eu falei que eu ia Cancelar o canal Eu não ia mais Falar nada E o povo Não senhora A gente te ama A gente ama O seu jeito Do irmão Isaías Entendeu Eu não faço isso não Missionária Eu digo que O diabo quer isso mesmo Que eu não fale mais Da palavra de Deus Que eu não me expresse Da maneira que eu sou Porque cada um tem um jeito De ser Olha irmão Meu paninho de prato Como é bonitinho Isaías que me deu Paninho de prato Branquinho Pois é meus amores Então Quero aqui me despedir De vocês A voz Ela tá procurando ali Vai Não sabe Onde tá É os filhos Da 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 Tanha Abirão Que morreu Dentro do tempo Da Tanha Abirão Que ele tá dizendo Eu não me lembro Então eu não vou falar Porque eu não sei Eu li bem aqui Então é isso gente Eu sou muito Eu prezo muito As coisas certinhas Assim não é porque eu queira ser melhor não é porque eu queira ser a pessoa sabidona, eu não sei de nada se eu fosse uma pessoa que eu quisesse aparecer eu vim aqui me rebocava toda ficava toda, procurava uma performance pra estar aqui bem bonitona, pra estar aparecendo pra me amostrar, mas não, eu venho aqui com a minha simplicidade com o meu jeito eu não agrado nem minha família, gente só pra vocês terem uma ideia, quando eu bebia a cachaça com eles, que eu tava na mesa deles eles me amavam, mas hoje na presença do Senhor, eles falam, eles abraçam e tudo, mas não quer Jesus e tem ódio de quem tem Jesus, parece porque, tipo, despreza a gente entende? Sente o desprezo sente a dor, ontem eu completei ano só uma que me parabenizou foi a minha irmã Sandra e eu não ligo pra esse negócio de aniversário também não, gente eu só dobro meu joelho e agradeço a Deus louvo a Deus pela minha vida e por mais um ano de vida e pronto, topo a vida pra frente diga, Isaia Levítico 10 Levítico capítulo 10 o que a Lisão já quis dizer só que aqui não fala que amarrou a corda na cintura, né minha irmã aqui é em Levítico é o Nadab e Abiú os filhos de Arão que é assim quando Deus constitui um sacerdote ele tem que se abster se abster quer dizer se afastar não usar aquele tipo de coisa ou seja aqui a Bíblia de fala que quando Deus constituiu os sacerdotes era pra eles abster de bebida forte de vinho entendeu? pra não ingerir esse tipo de coisa e aqui assim meus irmãos e a bebida ela é um pecado é um pecado que ó satisfaz o desejo da carne e aqui os filhos de Arão Nadab e Abiú eles beberam né vinho e o que eles fizeram? adivinha aqui ó os filhos de Arão Nadab e Abiú tomaram cada um o seu incenso e puseram nele fogo estranho quer dizer fogo estranho meus irmãos é movimento que não pertence a Deus os famosos retetê hoje em dia que a maioria estão tudo é na carne é moção fogo estranho é moção eu vou botar comida pros cachorros viu gente um pouquinho que eles poderiam e diz assim ó e trouxeram na presença de Deus os seus incenso né na presença de Deus sendo que Deus não os mandou a pegar os incenso e estão ingeridos do álcool do vinho olha aí aí ela diz bem assim ó no verso 2 então saiu fogo diante do Senhor e os consumiram e morreram perante o Senhor é aí viu tá vendo isso aqui quer dizer também meus irmãos é é a prática do pecado Deus vai me matar qual é a prática do pecado a iniquidade é o que é tá pregando mentira é tá falando mentira dentro da igreja é tá na prostituição escondidinho bota um copo no altar o homem não tá vendo mas Deus tá lá em cima a palavra do Senhor diz que os olhos de Deus são como chama assim olhando para nós 24 horas verdade e outra tem as cantoras levita né que larga o seu esposo para se casar com outro aí aquele ali né aí vai ver que já tem até dois três dois três casamentos isso aí já tá fora da Bíblia a Bíblia diz que só só há um casamento aí tão tudo e só há uma esposa também tanto para a mulher como para o homem só há uma esposa e só há um esposo glória a Deus a não ser que a pessoa morra morra aí já a Bíblia diz lá em Coríntios fala que a pessoa já está desligada da pessoa entendeu já já tá tipo assim é apto para já se casar com outro aí você vai se casa com outro ou com outro aí aquela outra pessoa não te agrada aí você larga ela para casar com outro meu irmão vai larga 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 ou então sai logo sai logo da igreja vai para o mundo porque isso aí é a prática do do povo mundano é esse casar com um casar com outro casar com um aí tá atraindo é aí aquele ali não tá gostando tá se encontrando com outro ou seja meu irmão está fora dos princípios de Deus isso aí meu Ruki então tem muita gente subindo o que eu quero dizer com isso porque tem muita gente que tá subindo em cima do altar tá na prostituição entendeu tá e outra tem muitas irmãs também que sobem em cima do altar toda empriquitada assim toda enfeitada quer dizer toda enfeitada aí tá lá pregando bonito entendeu pregando bonito tá mas ali ó muita vez não passa nem do teto aí tem uma irmãzinha ali ó Ruki sentada lá no banquinho acolá a bichinha tem uma roupinhazinha simples cabelinho nem não tá alisado com pintado nem cheio de lula nem nada Deus usa mais aquela do que aquela que tá enfeitada lá e Deus mostra as coisas né e Deus mostra mais pra aquela dali ó que tá na santidade que tá na obediência aí já aquelas que andam todas enfeitadas aparecendo uma ave de natal tá desobedecendo a Deus quer mostrar poder hoje em dia hoje em dia o povo quer mostrar poder eu sou um vaso um instrumento na mão do senhor rai daquele que se levantar contra meu ministério carne pura irmão fuja desses ó o senhor diz desses se afaste não é Isaia é desses se afaste por isso que eu tenho coisa que eu me afasto Marro Isaia não é porque a gente seja melhor a bíblia fala que daqueles que pratica mentira falsidade e blasfema desses ó se afaste quem tá falando meu não é a bíblia e a bíblia também diz que o servo do senhor não convém contender com os demais dentro da igreja não convém entendeu isso não é cor de Deus isso não é coisa de servo de Deus se contender com os outros não tá é lá no segundo segundo Antimórtio que fala eu não tô lembrado do versículo no capítulo mas lá fala que os vou tirar bem aqui a dúvida eu vou ficar sabendo que não é ligeiro e vai chover meu povo parece que vai cair água olha como é que não tá o tempo ventando fechando tempo eu tava bem que com essa palavra é por isso irmãos que eu prefiro agradar a Deus do que agradar os homens da terra eu prefiro desagradar os homens da terra e tá agradando a Deus entendeu fazendo o correto fazendo o certo porque quem não lê isso aqui quem não lê quando tu diz sobre santidade de palavra de ser de santo sabe essas coisas de obedecer a Deus eles te chamam de cafona tu é uma religiosa vé quem é tu pecadora miserável quer julgar os outros não é julgamento eu tenho sabedoria com minha esposa eu não julgo ninguém porque eu vim lá da lama também entendeu mas eu não quero com meu irmão cometa também os erros e ele depois ser lançado no inferno achando que tá certo entendeu por isso que a gente tem essa olha aí meus irmãos que eu quero dizer que eu acabei de falar em 2 Timóteo capítulo 2 versos 24 isso aqui é pro servo de Deus pro servo de Deus diz assim e ao servo do Senhor não convém contender mas sim ser o que ser manso para com todos apto para ensinar sofrer instruir mansidão né e os que resistem resistem quer dizer assim não quer ver a verdade que você tá ali ensinando a verdade repreendendo ele com a verdade ah não foi Deus que me colocou aqui eu tenho que ficar aqui não tá errado aceitando o que tá vendo nos altars aceita aí diz aqui ó Deus lhe dará então fora disso arrependimento para conhecer a verdade ou seja através do seu repreendimento que você vai lá e repreende ele aí você tá sendo boca de Deus para ele só pra você ter ideia do que eu estou dizendo aqui ó eu vou interligar aqui dois versículos esse aqui ó do capítulo 2 de 2 Timóteo 2 Timóteo capítulo 2 versos 24 e ao servo do senhor não convém contender contender mas ser manso para com todos apto para ensinar instruir com mansidão os que resistem a verdade aí na diz mais aqui ó é forte né essa palavra aí ó aí na diz bem que no é agora no capítulo 3 do mesmo do mesmo livro capítulo 3 versos 16 diz assim meus irmãos para encerrar aqui diz assim ó já tem uma hora toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar para redagir para corrigir para instruir redagir mesmo meus irmãos em outras palavras quer dizer repreender redagir viu exortar com toda longanimidade né para aquele que tá o que meus irmãos que tá cego que tá errado pensando que tá fazendo a coisa ali você vê que aquilo ali tá errado aí você chega e fala ó irmão isso aqui assim assim tá errado você tá errado aí amém se ele dizer olha quem é tu pra vir aqui me tá dizendo que eu tô certo que eu tô errado meu irmão tu é um membro meu irmão diga assim amém amém agora ali é ele Deus mas fica barreira a pessoa vira a cara pra tu entendeu aí cadê a união dentro da igreja não fica mais a união a união some Deus quer a união dentro da igreja Deus quer soma Deus quer que as pessoas somem em um ministério em uma igreja entendeu é por isso que tem pessoas que tão chamando nós ó mas nós ó não vamos ouvir primeiro a voz de Deus entendeu mas não gente nessa conversa de ah vem pra cá que eu vou te entregar uma tarde de libertação ah vem pra cá irmã Lisange que eu quero te entregar as quarta-feira as sexta-feira agora não por quê porque eu ainda não ouvi Deus falar comigo eu não ainda não eu ouvi uma pessoa apenas falando algo mas ainda tô buscando uma direção de Deus entendeu minha irmã também que quer que a gente volte lá pro assentamento pra ajudar ela lá também tô orando meus irmãos porque Deus já me tirou do assentamento pra quê que Deus já me levar lá pra lá de novo entendeu então eu ó tudo eu fico ligado agora meu filho é assim meus irmãos quem é instruído na palavra não é enganado entendeu não é porque aqui como diz a palavra do Senhor pra encerrar aqui meus irmãos olha João 8.32 a palavra fala conhecereis a verdade e a verdade vos libertará quem é a verdade ó tá aqui a verdade ó a verdade tá aqui ó tem muitos que lê aqui prega ela mas ele fica distorcendo a palavra entendeu se você é entendimento tem entendimento da palavra e você vê uma pessoa distorcendo a pregação lê o que distorce sabe o que que você faz olha pega sua bíbliazinha ó vá-se embora tá vendo vá-se embora é isso que nós fizemos uma realizão o povo pensa que eu mais José nós somos bestas faz o que quer da gente depois bloqueia e aí quer aparecer pros outros que a gente que errou entendeu porque nós não estamos errados não a gente tá aqui quietinho quando dá fé como eu falei chega mensagem de pessoas de lá me falando coisas eu não quero saber já tô já vou até falar aqui pra essas pessoas que eu sei que também me acompanham aqui no canal eu não quero saber se eu já saia porque Deus não me quis fiquei ali só o tempo determinado por Deus e com um propósito porque tudo é com propósito não sair em desobediência não sair falando mal não falo mal dou minha opinião o canal é meu entendeu quem é a pessoa pra mim ficar criticando meus vídeos falando dos meus vídeos eu vou ser o que eu sou irmãos ó quem me muda é Deus tem uma irmãzinha ele me quer assim pronto tem uma irmãzinha nessa congregação que nós estávamos anteriormente nós ajudemos ela visitamos ela na maior parte que ela disse que estava assim passando por uma dificuldade tremenda nós visitamos ela viajou viajou pra Brasília parece não foi? não é meu filho não tem muito detalhe assim não não fala não é entendeu a gente foi visitar ela tu fala assim tu já tá dando detalhe demais a gente não pode ser assim não mas vai saber quem é a gente visitamos ela ajudemos ela quando nós saímos da congregação nós levávamos ela resumindo ela inventou dizendo que ninguém nunca foi visitar ela dizendo que eu e minha esposa fizemos foi confusão lá dentro da congregação entendeu uma pessoa dessa minha irmã não tem nada de Deus tá mentindo isso ela contando pra uma irmã chamada Antônia tá aqui um abraço irmã Antônia Deus te abençoe foi lá no celular da irmã chamar a irmã pra poder a irmã me chamar pra fazer campanha entendeu se eu já saí do lugar pra que é que eu vou tá fazendo campanha lá com os irmãos irmão tem que tem que se ligar você sai de fofoca sai de coisa entendeu então é isso eu falava pra Elisão digo minha filha eu sou muito boa gente com os outros é isso meu mal eu falava pra Elisão tudo eu quero dar tudo eu quero abençoar os outros aí depois as pessoas me matam me decepcionam falei pra minha filha vigia vigia com essa irmãzinha aí porque ela é leve e traz leve e traz a Elisão também não deixa na inocência irmão oi maminha arruma cem reais a irmãzinha lá nós não estamos aqui dizendo porque nós fizemos isso porque nós fizemos aqui não eu nunca disse nem pro pastor lá eu nunca disse o que eu fiz por ela jamais entendeu que eu não falo mas é assim mesmo nós temos que estar olha com a bíblia isso aqui é o nosso escudo é a nossa quer dizer Deus é a nossa proteção mas isso aqui também é o nosso escudo ó para as mentiras a falsidade os ensinos os enganosos isso aqui ó é o espelho que nós temos que ter dentro do nosso entendimento tá aqui ó aqui vai por aqui que você não é enganado amém e outra coisa irmão se você tem um coração bom continue com ele sendo bom mas hoje em dia é difícil até de você ajudar os outros sabia porque você ajuda 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 depois você não passa de ruim tá entendendo é isso que tem acontecido comigo e com Isaías mas tipo assim o inimigo já tentou fechar meu coração tem assim pra ah tu já passou por tu já ajudou tanto e depois a pessoa se levanta contra ti não ajuda mais não mas parece assim que eu tenho um dom de correr atrás de sabe de fazer alguma coisa por alguém sabe irmãos e é meu coração é o meu jeito eu me formou assim né e é isso gente fiquem todos com Deus tá bom é você que não é inscrito nesse canal se inscreva tá bom deixe seu joinha dê seu joinha pra ajudar tá bom esse canal a crescer amém e e outro meus irmãos segue a paz com todos né e sem a santificação ninguém verá a face do Senhor tá entendendo isso é bíblico siga eu deixo essa mensagem siga a paz com todos e sem a santificação ninguém verá a face do Senhor e essa palavra se encontra no livro de Hebreus 12 e 14 amém a igreja do Senhor então é isso não me malde não se levante contra mim não fale o que você não sabe porque você não convive com a minha vida você não você não sabe as guerras as pelejas que eu enfrento tem dia que eu choro todo casal também tem os seus momentos de porque ninguém não é perfeito eu não sou perfeita tem dia que eu já se zanga comigo com alguma coisa tem dia que eu me zango com ele mas quando a fé meu filho me perdoa minha filha me perdoa não vamos dar brecha pronto fica tudo normal porque ninguém nós somos carne irmão nós somos seres humanos imperfeitos ninguém não é perfeito eu não estou aqui pra criticar pra apontar pra julgar eu estou aqui dizendo pra você que eu quero chegar lá no céu e quero que você também chegue então se desvie de coisas que você vê que não agradam a Deus saia fora cai fora cai fora eu estou aqui dentro da minha casa eu estou sem ministério mas nós estamos aqui tem vezes que nós estamos no celular que eu sou sincera tem dia que eu não quero nem pegar na bíblia fico marrendo o celular vendo pregação de celular vendo as mensagens conversando com os irmãos o Senhor diz assim tu vigia entendeu porque nós estamos de pé e o Senhor diz assim se cuide pra que vocês não caiam entendeu e não sou perfeita não irmão e o Senhor diz que está esquentando eu botei as toalhas bem aqui justamente pra isso aqui que o sol ia bater já já aqui três e meia aí a Lisange foi lá e tirou as toalhas viu meus irmãos fica na paz do Senhor e se você quiser assim que nós fale algum conteúdo vai lá no comentário diga irmã Lisange prega sobre isso prega sobre isso fala sobre isso que nós vamos pegar os conteúdos aí e vamos estudar a palavra e vamos falar pra vocês amém meus irmãos fiquem na paz com Deus e estamos aqui não nos abandone jamais hein graças a Deus cada dia meu canal é crescido e eu louvo a Deus por isso quanto mais me critico me lançam palavras mais o canal cresce e eu louvo a Deus por todos vocês que tem entrado agora tem chegado muita mensagem aqui no meu celular né de pessoas novas oi gostei de você gostei do seu jeito você é muito espontânea você é muito verdadeira gostei de você já me inscrevi eu digo obrigada sempre deixe lá meu joinha e ó e a paz do Senhor Jesus meus irmãos e já estão me ligando de novo ó aqui não para não meu celular porra ligando direto certinho e fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus se o Senhor é com nós quem será contra nós agindo ele na mim e na tua vida quem poderá impedir e meus irmãos e outra e se o Senhor é por nós e outra vem aqui ó e cada inscrito desse canal cada inscrito desse canal compartilhe comunique com assim com o mesmo da sua igreja para que mais venha para esse canal para ser edificado através das nossas pregações o nosso testemunho eu peço para cada um inscrito faça isso comunique na sua igreja para que venha mais mesmo para esse canal para ser inscrito e ouvir a palavra que nós só prega a palavra e a nossa vida amém não vou estar apostando mais meus sonhos meus projetos meus milagres as coisas que Deus tem fazendo porque hoje tem se levantar tanta inveja no meio do povo que se diz ser povo de Deus e nós que a gente tem que vigiar até nos testemunhos de bênção que Deus nos dá porque nós não podemos mais contar não porque se nós contar o povo quer matar a gente entendeu então estou bem com minha esposa temos né levado a vida como Jesus quer uma hora e treze minutos e doze segundos gente a gente quer se despedir mas não consegue parece assim que vocês todos estão nos assistindo vocês estão aí nos assistindo e parece assim que nós estamos todo mundo aqui juntos sabe que no quintal aqui e na verdade estamos porque você está aí nos assistindo e se você nos assiste é porque vocês gostam de nós então eu quero agradecer aos pastores que tem vindo aqui no canal já até chamaram a gente para viajar para fora congregar em Goiânia ter congregação lá Marabá outros lugares longe que eu não me lembro sei se é Santa Catarina missionária vem para cá vocês vão ter um salário para você dirigir aqui uma igreja isso e aquilo eu digo já eu digo não não quero não irmão pelo amor de Deus eu quero não eu quero não eu não quero não eu penso uma pessoa que tem medo de se tipo assim eu não tenho medo de me corromper porque se você não vigiar hoje você se corrompe porque o sistema hoje tem corrompido muitos crentes sabia tem muitos crentes hoje em dia quando vê isso aqui fica doido entendeu e eu não quero perder a essência não Deus me honrou Deus me abençoou Deus me deu dinheiro Deus me deu condição mas não subiu para cá não tem gente que diz assim tu mudou porque tu tem casa tu tem carro que não sei o que como se eu vejo um irmãozinho na rua de pé de guarda a porta do carro bota esse irmão para dentro bora irmãozinho vai para onde vou lá para tal lugar às vezes está indo ao contrário do que a gente ia mas a gente leva como é que eu mudei sou humilde e continuarei na minha humildade só que tem pessoas que não é como eu e o Isaia não faz não tem coragem de fazer o que a gente faz olha irmãos já teve pessoas que teve vezes eu não lembro a época mas isso aconteceu que tipo assim subinar o carro ah onde é a missionária que a senhora não irmã meu carro está na reserva é longe demais a senhora ah foi lá no Bacuri não foi foi lá na Dinahí a igreja da Adriana lá no Bacuri que é o fumar da Oceano eu voltei a pé porque a pessoa uma missionária lá da igreja me convidou para louvar e eu fui pela fé pela misericórdia de Deus porque nesse tempo nem bicicleta eu não tinha irmãos daqui pro Bacuri é quanto usar de distância fala aí rápido que o vídeo está dá mais de 6 quilômetros daqui pro Bacuri dá mais de 6 quilômetros uns 8 quilômetros irmão porque lá é longe irmãos eu fui cheguei lá confiando que não confiou nisso aqui porque toda vida eu dependo de Deus e eu fui porque eu gosto de adorar o Senhor se me chamar para pregar vou lá a gente dá uma palavrinha e pronto mas terminou o culto ali todo mundo olha eu digo fica olhando para um lado olhando para o outro eu não tinha nem um centavo nenhuma banda eu tinha ido com um irmão entendeu aí eu irmã como é que nós vamos irmã aí vixe irmã Lisange como é que vamos fazer agora eu fui lá que tinha me convidado eu digo mulher não tenho falei para você que eu não tinha para me voltar né você mandou você mandou eu vir dizendo que dava um jeito e agora o que eu vou fazer eu não tenho como é que eu vou para minha casa eu moro longe e se eu morar no assentamento mesmo assim eu ia fazer o ID entendeu aí a pessoa ô amada e agora ah deixa eu ver aqui se fulano pode te levar aí o carro do fulano já estava lotado só das Jezabelzona as bonitonas que entendeu e a humildezinha aqui humilhada ré aí sabe o que eu fiz vim me embora eu digo não sei a hora que eu vou chegar em casa mas eu vou cheguei em casa o Isaia estava lá com o Isaia tinha ido o Isaia estava trabalhando nesse dia eu estava na porta estava me esperando e a irmã da menina lá pois é gente a gente passa por essas coisas porque a gente ama Jesus e a gente sabe que a gente vai passar por um monte de coisa porque o Senhor diz no mundo você vai passar por aflição mas tenha de bom ânimo porque eu Senhor venci vocês também vão vencer então vocês vão vencer de tudo e o que é Mel tu quer dizer alguma coisa Mel amém hein Mel tá aqui olhando pra minha cara aqui eu conversando gente um abraço pra todos vocês tá bom tchau fiquem na paz a cabeça do Isaia fiquem com Deus que Deus abençoe as vossas vidas deixem aí o seu comentário tá bom os críticos contra mim meu esposo que Deus te abençoe também da mesma forma tá pensa uma mulher que Jesus ele foi criticado gente quem sou eu pra não ser também então não ligo pra crítica não já acostumei aqui é couro de jacaré já não ligo mais não viu e um abraço e fiquem todos com Deus e breve vocês vão ter notícias boas e que Deus abençoe as vidas de todos vocês em nome de Jesus e amém amém e amém e fique firme até Jesus voltar tá bom rapaz queridos que Deus abençoe a todos vocês eita Zé abençoe tchau e nigo rapaz senhor tchau gente e que com Deus adeus